Fala galera do YouTube, Marechal Rambo de volta com Destiny, trazendo mais lendas e mistérios sobre Destiny. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre os arrancaras, quem são, o que fizeram e se eles estão vivos ou não. Primeiro eu gostaria de agradecer a todos vocês pelo vídeo, pelos mais de 2 mil likes lá no vídeo sobre os 9 e do Rasputin. Muito obrigado e é por isso que eu estou fazendo esse vídeo aqui, porque eu sei que vocês gostam e eu gosto também. Então já vai deixando aquele like aí para ajudar a divulgar o vídeo. Galera, os arrancaras vocês devem conhecer, vocês já devem ter visto este nome usando uma manopla exótica ou do caçador ou do arcano. Ou também as botas exóticas do caçador ou o capacete exótico do arcano. Mas quem foram os arrancaras? Galera, existem duas cartas de Grimora falando sobre eles. A primeira a gente pode encontrar nas lendas e mistérios dentro de Aliados, que fala sobre a grande caçada dos arrancaras. Olha só como está escrito. Após muito debate, foi determinado que os arrancaras deveriam ser extintos. Não foi uma decisão fácil. Poder havia sido obtido das barganhas e a cidade precisava de poder. Conhecimento havia sido adquirido e os arrancaras tinham as respostas para perguntas que ninguém pensou em perguntar. Mas o preço era alto demais. Nenhum decreto ou controle parecia impedir os guardiões de procurá-los, motivados por esperança, vingança ou desespero. O chamado tinha que ser silenciado. E então a grande caçada serviu o seu propósito. E assim, os arrancaras foram extintos. Seu chamado silenciado. Suas gentilezas solipsistas apagadas. Seu grande projeto, se é que de fato existiu, destruído. Disso você pode ter certeza. Ó leitor meu. Então vocês podem perceber que os arrancaras foram caçados pelos guardiões, porque eles tinham sabedoria. E na questão de sabedoria, a gente sabe que os arcanos, eles são grandes estudiosos, tanto da luz quanto da treva. E no primeiro fragmento de fantasma, dos arcanos, diz o seguinte. Começa com uma pergunta, olha só. Por que eu a mandei naquele caminho? Você tenta e tenta explicar, mas ninguém nunca entende. Ninguém que não seja um arcano, que não tenha passado uma dúzia de anos vasculhando as ruínas em busca de uma linha de símbolos. Um código claro, uma garra negra. Titãs só fazem um gruído, isto é, quando conseguem permanecer acordados. Caçadores limpam as unhas com suas facas e te olham como se você tivesse um terceiro olho. Mas quando você passa a sua vida procurando pelos mistérios de um poder antigo, isso lhe dá o ímpeto de tentar educar os outros. Especialmente se você bebeu um pouco a mais. Não, ela não faz o meu tipo. Nós jogamos dados, cartas, jogos de guerra. Você sabe, as coisas de sempre. Eu nunca tinha tentado me exibir antes. Eu não sei o que tomou conta de mim. Eu tinha uma vértebra quebrada no meu bolso, que eu tinha pego emprestada do... Sim, emprestada. Eu ia colocar de volta. Quem você pensa que é a minha consciência? Era um fóssil. O que significa substituição mineral. Uma pedra, basicamente. Eles podem sobreviver por algumas horas no meu bolso. Calha a boca. Os criptoarques não iam sentir falta. Todo mundo sabe que os arrancaras foram caçados à extinção. Não há mais nada a temer. Pense em como esse sistema é misterioso, eu disse. Em quanta vida expandiu quando o viajante veio? Como os arrancaras? Você conhece as lendas? O dragão que fazia promessas? Aí eu puxei o fóssil como um floreio. Então aqui, pessoal, a gente pode perceber que os arrancaras eram dragões que apareceram após a presença do viajante. Uns dragões com sabedoria. Vamos continuar aqui. Ela puxou a faca dela e começou a limpar a sujeira debaixo das unhas. Isso me irritou. Você nunca poderia ter derrotado um desses, eu disse. Nunca. Nem o melhor caçador ou o maior titã. Os olhos dela estreitaram. Ela disse. Ah é? Mesmo? E foi aí que eu vi que ela não ia deixar o desafio passar. Acabei de matar uma guardiã, eu pensei. Ela vai morrer e a culpa vai ser minha. Eu olhei para o pedaço de coluna na minha mão e me perguntei. Por que eu disse isso? O que motivou o tal orgulho? Muito interessante, né galera? Essa lenda sobre os arrancaras. Aí você pode pensar. Existe algum dragão em Destiny? Sim, existe. É em Vênus. Perto da torre, se você ficar observando, você vai ver dragões voando. Não é em boa definição, mas eles existem. Eu acredito que eles estejam lá apenas para nos fantasiar de que eles ainda não foram extintos. Agora vamos dar uma olhada nos exóticos. Nós temos quatro exóticos dando referência aos arrancaras. Primeiro é o capacete exótico do arcano, crânio do terrível arrancara. Olha só a descrição dele. A realidade é a carne mais rica. Ó portador, não estás tu faminto? Eu acredito que essa descrição seja o próprio arrancara falando sobre a grande caçada. Vamos ler de novo, presta atenção. A realidade é a carne mais rica. Ó portador, não estás tu faminto? É como ele via quem caçava ele durante a grande caçada. Outro exótico, a manopla exótica do caçador, a espinha do jovem arrancara. Olha só. Dê-me o seu braço, ó portador. Deixa-me ajudar você a encher o mundo com dentes. Muito interessante também essa descrição. Outro exótico do arcano, a manopla. Garras de arrancara, olhe para toda esta vida, meu portador. Ainda há tanto para queimar. Era como se fosse um dragão mesmo, que soltava fogo, claro. Um outro, um último exótico, as botas exóticas do caçador. Olha só, os ossos de Eao, desafie a extinção. Eu acredito que com essa, ela comprova que os arrancaras não foram extintos. E antes da gente terminar, galerinha, eu vou dar três segundos para vocês pensarem, antes de começar a falar. O que que lembra a palavra dragão para vocês em Destiny? Sim, lembra abafo de dragão. E você já foi, lá nas cartas de Grimório, ler a carta da bafo de dragão? Então eu vou ler para vocês. Queime o mundo, queime tudo. Dos laboratórios Feisel Crookes e Victor Lomar, surge outro lança-mísseis, oferecendo uma construção que se equipara à fúria incendiária de uma besta lendária, ou ao menos as representações clássicas. Carregando três foguetes, sendo cada um equipado com detonadores de labareda solar, acredita-se que o seu poder é comparável ao do monstro voador mítico. Mas esperamos que um confronto real entre os dois ponha um ponto final nessa discussão. Então, pessoal, Feisel Crookes e Victor Lomar criaram a bafo de dragão como referência à força da besta lendária, o Arrancara, ou os Arrancaras. E eles projetaram essa arma querendo saber quem que era mais forte, a arma, a bafo de dragão, ou os próprios Arrancaras. Muito interessante essa história dos Arrancaras. Galera, eu espero que vocês tenham gostado. Se ficou faltando alguma coisa, coloque aí nos comentários, se você sabe mais alguma coisa sobre os Arrancaras. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Já deixa aquele like e favorita aí no vídeo. Muito obrigado a você que me acompanha desde sempre. Obrigado a você que é novo aqui no canal. E se você não é inscrito, se inscreva. Valeu! E se você não é inscrito, se inscreva.